E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Hoje eu tava aqui jogando na minha conta secundária A B Clash, que tá aqui no clã B Clash Team Inclusive eu consegui chegar com ela na Montanha dos Porcos Eu não tava jogando tanto, mas agora Com um presentinho que eu ganhei Logo mais vai ter um vídeo falando sobre ele Exclusivo Mas, o que eu posso adiantar é que eu vou começar a jogar com todas as três contas que eu tenho hoje A principal, essa conta secundária e a conta nível 6 que eu tenho também Vou jogar em todas, agora vai ser muito top Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o que apareceu na minha loja Que é muito top Mas antes vamos abrir esse baúzinho de ouro aqui Pra tirar da frente, né rapaziada? Cavaleiro, três mosqueteiras, zap e golem Gostei, golem, uma boa opção hein galera Boa opção com certeza Beleza, vamos fazer o seguinte Vou mostrar pra vocês o que tem na loja e o porquê que eu fiquei maluco Olha isso galera, olha o que tem na loja Combo da Montanha do Porco, mano Cem mil de ouro Mil e duzentas gemas e mais um baú lendário Muito top, né rapaziada? Bom, mas Antes de eu abrir isso daqui A gente tem que também pegar a nossa carta épica Porque é domingo épico Vamos lá Carta épica, gelo Tá, podia ser melhor, viu? Podia ser muito melhor Mas beleza, tá valendo Bom, vamos ver aqui o que tem mais que comprar Tem uns 150, 15 arqueiras Vamos comprar Agora a loja tá valendo a pena, cara Tô gostando dessa loja nova hein Tá muito melhor 500 moeditas Para comprar 50 goblins Não vou comprar não Acho que não tem necessidade Toda hora eu vou ganhar goblin Certeza E os outros aqui pra mim Por enquanto não me interessa Tá, beleza Fechou Agora a gente tem que abrir Esta montanha Do combo da Montanha dos Porcos Do Porco, mano Mas Antes de tudo Já vamos se inscrevendo aqui embaixo Pra eu poder abrir isso daqui Vocês tem que se inscrever no canal Bruno Clash Clica aí no botãozão vermelho aí embaixo Eu tô esperando você clicar Tá bom Já clicou? Ó Clicou, beleza Bom É o seguinte, galera Agora vocês também vão deixando Aquele dedão do like, galera Aquele dedão do like Porque Eu ouvi falar que Ajuda muito o vídeo e Tem gente Nos comentários Ganhando carta lendária Quando dá o like no canal Boa, rapaziada Então já mete aquele like aqui embaixo Porque Tem uma galera ganhando carta lendária Como dizia um cara aí Um youtuber Clash War Acho que é, né Acho que é Vamos lá, rapaziada Então já aceita o dedão do like aí Porque tá muito top E vamos agora sim Para a abertura Da Montanha do Porco, mano Combo da Montanha do Porco, mano 100 mil de ouro 1200 gemitas E um baú lendário Qual carta lendária Será que eu vou ganhar? Deixa eu ver qual carta lendária Que eu não tenho ainda Eu não tenho um monte, mano Na verdade eu tenho lendária Eu tenho o Mago de Gelo O Dragão Infernal O Spark E o Lava Hound Tudo nível 1 Mas eu posso passar até Para o nível 2 Essa daqui, né, galera Bom, eu queria muito A Bruxa Sombria, mano Queria muito A Bruxa Sombria Para fazer Para botar ela aqui, ó No lugar do meu lenhador Ou no meu No lugar do Barbo de Elite Para poder utilizar esse combo Mais top, né, rapaziada Então Vamos torcer por uma Bruxa Sombria Quem sabe, né Não é pedir muito não, galera Bom, vamos lá Vamos comprar então Aqui Esta oferta Vamos lá Compramos a oferta E a carta lendária é Vamos lá Vamos lá Mega Cavaleiro Boa, mano Uma carta top, mano Já ganhei uma carta top Nessa conta, mano Mega Cavaleiro Olha que rabudo, mano Tá bom Não é a Bruxa Sombria Que eu queria muito Mas, cara O Mega Cavaleiro É uma carta animal, mano Animal Com ela Com certeza aí Um combo de golem Imagina que loucura, cara Tem várias estratégias Combando ela com o golem Cara É animal, mano Bom, vamos lá Vamos aqui ver O que que foi ali, ó As gemas E as Nossa 200 mil de ouro, molecote 200 mil de ouro, moleque Meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver aqui Eu tô com 3350 gemas, mano Que loucura, mano Deixa eu ver ela aqui Deixa eu achar Mega Cavaleiro Boa, mano Mega Cavaleiro, mano Que loucura, mano Será que eu coloco ela no deck, mano? Eu tô pensando seriamente Em colocar ela aqui No lugar dos Bárbaros de Elite Só pra ver o que vai pegar, mano Só pra ver o que vai pegar, molecote Bom Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver Ah, tinha algumas outras opções de decks Tá, mas não é Não é o que eu tava pensando Eu pensei em um outro deck Bom, beleza Mas vamos tentar ver Se a gente consegue Fazer um combo Com esta opção aí de deck Será que dá pra fazer um combo assim? Vamos lá Então vamos testar agora, né, rapaziada Vamos ver qual que vai dar Vamos ver agora O que que rola Então Vamos à partida Foi Buscando Tomara que a gente vença Pra não passar nervoso, né, mano? Porque tá tão feliz Eu não quero passar nervoso agora Então me ajuda aí, rapaziada Me ajuda aí, Clash Royale Mano Vamos junto Vamos junto Eu preciso do coletor na tela, cara Porque o meu deck é muito pesado Vamos lá Ele colocou o mago Vamos ver o que ele vai fazer Nossa, mano Nossa, mano Vai, desce, desce, desce Boa Beleza Beleza Acho que vai dar Acho que vai dar bom Acho que vai dar bom Acho que vai dar bom Beleza Conseguimos segurar Ele gastou muito Ele gastou 5 5 mais Mais 6, mano Gastou 11, é isso? Você é louco, molecote Vamos gastar aqui Nosso gang de goblins Aqui na frente Pra gente ver se consegue Dar um danozinho lá de leve Se ele deixa dar o danozinho de leve Vamos ver Vamos ver Defendemos ali Beleza Colocar meu lenhador aqui Eu preciso do meu golem Pra fazer meu como, mano Vamos lá Vamos lá Agora deu ruim Agora deu ruim Vou jogar flash Só pra rodar o deck, mano Porque eu não tenho mais O que usar ali Pra poder parar Aquele corredor, mano Vai ter que ser um combo Muito, muito forte Molecote Vamos lá Coloquei meu golem aqui atrás Tem que aproveitar Esse combo, mano Pra tirar vantagem Porque, cara Ele veio muito forte Pro lado direito Eu não tinha o que defender, mano Acho que de repente Até valia a pena Eu ter utilizado o relâmpago Mas beleza Vamos tentar montar Nosso combo, né, mano Coloquei aqui meu cavaleiro atrás Mega cavaleiro atrás E vamos ver Vamos ver O que vai rolar aqui Vamos lá Eu preciso do meu relâmpago, mano Seria muito importante O meu relâmpago, mano Boa Boa Vai dar muito bom Olha isso Vai dar muito bom Boa Mega servo Tá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nossa Vai dar bom Nossa Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu muito bom Boa Aproveitamos o nosso combo Conseguimos aproveitar o nosso combo Agora a gente precisa ir Montar do outro lado Ou montar aquele combo Ferradão Pra segurar A vantagem E conseguir Ganhar essa partida Vamos lá Coloquei aqui meu golem Pra travar aquela valquíria E agora eu coloco aqui A minha gangue de goblins Tá Pode ser que eu perca aqui A minha torre Mas não tem problema Porque o meu combo Vai vir muito forte, cara O meu combo vai vir muito forte, mano Lenhador ali na frente Tá, beleza E vou colocar aqui, ó Não, aqui é de boa, mano Cara De boa segurar Com o Mega Cavaleiro Esses Esqueletitos E vamos colocar agora Aqui, ó Pra acabar logo Esse Ai, caraca Tá Não foi como eu esperava Eu esperava que seria até melhor, mano Vamos lá Vamos ver o que vai dar Coloquei aqui meu golem Aqui na frente Aqui vai dar pra segurar Tranquilamente E aqui eu vou colocar meu lenhador, mano Aqui eu vou colocar meu lenhador E aqui eu vou jogar minhas flechas Oooo Flechas Beleza Boa Ai, tá Conseguimos dar bastante dano ali Tá quase finalizando Quase finalizando Beleza Vou colocar aqui meu Mega Servo Aqui na frente E colocar meu golem ali Pra travar tudo ali, ó Tentar segurar, né Vamos tentar segurar Boa A Valkyria Distraiu no meu golem E agora a gente vai conseguir Destruir ali Aquela torre Mais facilmente Sabe por quê? Vai explodir o golem E eu vou Ganhar Agora, rapaziada Com o relâmpago Show De bola Galera Ganhamos Conseguimos Tá Foi um pouco mais difícil Do que eu esperava Porque aquele primeiro combo dele Ele tirou muito Da minha torre Da direita Mas foi muito top Conseguimos aí Mais uma vitória E chegando a 3.054 Troféus, galera Bom Conseguimos aí Uma conta Um pouco melhor Com esse Mega Cavaleiro aqui Vou dizer pra vocês, hein Ó, já posso até melhorar Aqui meu Mega Servo Para o nível 7 Nível de torneio Então vamos lá Botar aqui No nível de torneio Vocês estão vendo agora? Agora sim, ó Nível de torneio Não tava nível de torneio Inclusive O meu relâmpago Não tava nível de torneio O meu coletor de estilos Não tava nível de torneio E é só Tá bom Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando, galera Bom, é isso, galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Então já vai deixando Aquele like aqui embaixo Se inscrevendo no canal Porque tá muito top Um abraço Tamo junto É nóis Fui! E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me dá